Música Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto de lei complementar do governo que concede aos profissionais vinculados à Secretaria Estadual de Educação e à FAETEC o abono Fundeb. O abono deve ser pago aos servidores que estavam nos quadros da CEDUC em novembro deste ano, funcionários terceirizados ou que tenham contratos temporários e os servidores da FAETEC também terão direito ao benefício como definido por emendas parlamentares. O governo ressalta que o pagamento é uma medida excepcional e transitória do exercício de 2023 para cumprimento do limite mínimo de 70% com o pagamento de profissionais de educação básica previsto em lei. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. É importante no sentido de valorizar os profissionais da educação, não só os professores, mas toda a comunidade escolar, mais os da FAETEC, além também dos professores temporários. Pela comissão de orçamento a gente estima em torno de 350 milhões, em torno de 70 mil servidores. Nós estamos calculando que esse abono possa ser na faixa de 4.500 a 5 mil reais. Então é um Natal mais feliz, merecido para os professores. Também foi analisada a mensagem do governo que internaliza o convênio do ICMS que autoriza os estados a concederem redução na base de cálculo do imposto nas operações de importação realizadas por remessas postais ou expressas. Desta forma, a carga tributária passa a ser de 17% quando a encomenda internacional tiver sido submetida ao regime de tributação simplificada. Segundo o governo, a medida cria uma nova sistemática de tributação do ICMS para remessas internacionais e torna viável a fiscalização e cobrança do tributo nessas operações. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Hoje, pela internet, você compra eletronicamente nos sites, principalmente na China, com produtos de muito boa qualidade, mas com preços bem reduzidos. E você não paga ICMS. Então, a rigor, você tem um fluxo muito grande, porque o correio é que entrega, você não tem nem noção desse volume, porque vem lacrada o produto da compra. A União resolveu diminuir esse valor através de um convênio com o FAES e passar a tributar. E a gente não pode ficar diferente dos outros estados. Então, é um projeto de internalização de convênio que eu acho que ajuda a normatizar o PAGIS e ajuda também a melhorar, no tempo, a nossa própria arrecadação de ICMS. E os parlamentares voltaram a discutir a mensagem do governo que estabelece a Lei Orçamentária Anual de 2024, que prevê um déficit de R$ 8,5 bilhões para o ano que vem, com receita líquida de R$ 104,6 bilhões e despesas da ordem de R$ 113,1 bilhões. 3.034 emendas dos parlamentares foram incluídas no texto original, o que equivale a mais de 98% das sugestões apresentadas. Outro destaque no orçamento do próximo ano foi a inclusão das emendas impositivas. Os recursos dessas emendas serão retirados de 0,37% das receitas dos impostos. 30% vão para a educação, 30% para a saúde e os 40% restantes para indicação e uso livre dos parlamentares. Cada deputado terá aproximadamente R$ 2,7 milhões para destinar a diferentes áreas. A matéria retorna à pauta para a votação do texto final nesta quinta-feira. E também volta à pauta para a votação do texto final nesta quinta, o projeto do Plano Plurianual, o PPA, que define diretrizes orçamentárias para o quadriênio 2024-2027. 206 emendas dos parlamentares foram incluídas ao texto original do governo. Já o projeto que criou o PEDES, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, teve 50 emendas acatadas pela Comissão de Orçamento. Uma delas foi a do deputado Luiz Paulo, que inclui as despesas com segurança pública. Outro projeto votado é que autoriza o governo a criar uma delegacia especializada para prevenção e investigação de crimes que ocorrem no trânsito. A proposta da deputada Franciane Mota tem o objetivo de dar celeridade nessas investigações. Esse projeto foi aprovado e segue para análise do governador. O governo do Rio pode ser autorizado a criar o programa Polícia Residente nos batalhões e outras unidades da Polícia Militar do Estado. A ideia do deputado Márcio Canella é que soldados, cabos e sargentos sejam alocados nos batalhões localizados nos municípios em que residem. O policial que aderir ao programa terá prioridade para trabalhar perto de casa. O projeto aprovado segue para análise do governador. Já o deputado Rodrigo Amorim apresentou o projeto que declara o fim da pandemia de covid-19 e revoga as leis temporárias criadas em função da epidemia da doença. A proposta recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. E o deputado Jair Bittencourt quer alterar a lei que determinou o controle e a substituição da frota de transporte escolar da rede pública estadual de ensino. O parlamentar quer ampliar o prazo para a adequação dos veículos que terminaria em dezembro de 2023 para 31 de dezembro de 2025. A matéria foi aprovada e segue para análise do governador. Música Música